Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu decidi tá trazendo aqui um vídeo que eu prometi pra vocês Que é jogando sem VIP aqui no Red Sky Eu já tomei um chá de camomila antes Eu já pratiquei meu budismo aqui Porque hoje eu vou passar raiva, mano Eu tenho certeza, eu não sei porque eu tô fazendo isso, na verdade Enfim, mano, como vocês podem ver ali Tudo do lado tá zero Não é minha conta, youtuber Ó, eu nem posso falar porque eu preciso tá cadastrado há mais de 24 horas Eu literalmente acabei de criar essa conta Tô com Minecraft pirata aqui Assim, se eu não tiver muito animado esse vídeo Vocês já entendem o porquê, né? Eu espero Eu vou gravar no servidor que mais é Pay2Win Só que sem o VIP Então, tipo, eu vou sofrer muito, mano E antes que falem aí que o Red Sky não é Pay2Win Que eu sou chorão, alguma coisa assim Mano, olha isso, véi Todo mundo aqui no Top Vitórias Gerais é MVP, véi No Bad Wars aqui também Toda a galera que tá aqui, ó No ranking geral é MVP também Vou fazer questão de mostrar isso Pra galera não falar que eu sou chorão Ou alguma coisa assim, né? Mas, ó, tá aqui, ó Todo mundo MVP Todo mundo MVP Bonito, né? Lindo, maravilhoso Ó, desse lado aqui também vocês podem ver que os Top Vitórias também são MVP Enfim, acho que vocês já entenderam, né? E, por último, deixa eu mostrar aqui o Build Battle Que é o único que não dá vantagens pra VIP Olha só Olha só o que acontece, né? Quando não tem vantagem pra VIP Os caras que são os Top 5 aqui Todos não tem VIP, né, mano? Então, tipo, meio que é complicado Aqui, ó, tem dois sem VIP também Aqui tem um cara com VIP meio merdinha Enfim, acho que eu já provei que o servidor é Pay2Win Que eu vou sofrer Acho que vocês também já sabem Vocês devem jogar aqui Já devem ter jogado, não sei E é isso aí Vou passar raiva Desculpa se eu não estiver muito feliz nesse vídeo Mas, mano, eu não tenho o que fazer, tá ligado? Eu vou ficar fã mesmo Esse vídeo é basicamente um tutorial de como dar rage, véi Porque, sei lá, é loucura o que eu tô fazendo aqui Enfim, vamos que vamos Olha isso, véi Não tenho nem o kit, mano Não tenho nada E o servidor tá lagado, como sempre, né? Óbvio que o servidor ia tá lagado E tem MVP na minha partida, véi Será que agora você, os caras que reclamam de MVP na partida? Que eu tô ligado que tem uma boa parte do servidor que reclama Quando vê um MVP na partida Os caras falam, tipo, MVP lixo e tal Tipo, os caras realmente xingam, tá ligado? E eu sei disso porque eu já... Eu jogo com a MVP, né? No caso, a tag youtuber Quando você tá de barra fake Ela vira uma tag MVP Então, eu sei como é ser xingado só por ter VIP E eu até entendo a galera, véi Na real, porque é mó roubado, tá ligado? Ter VIP aqui Olha isso, mano Não tem muito o que fazer Não tenho nem meus slimezinhos, véi Queria só poder pular, tá ligado? Mas não posso Tá, tem uma espada de diamante jogada aqui Vamos trocar É isso, não tem o que fazer Eu vou ter que esperar os caras virem pra mim Eu tô com zero mobilidade agora Olha lá E que beleza Os caras ali batalhando E eu aqui igual um trouxa no meio Ai, véi Que ódio Tá, vamos pegar esse cara aqui Que veio pro meio Ai, é cheatado Ai, que legal, hein? Parabéns O cara tava voando Começamos bem Começamos bem Primeira partida Um hack Eu não vou cortar a partida desse vídeo Eu não vou me estressar Eu não vou cortar a partida Vai tá pra vocês Todas as partidas que eu tô gravando Eu quero mostrar pra vocês Que é difícil de jogar, tá ligado? Sem VIP, mano É realmente complicado aqui, tio Tá, ó Até que eu sou mais rapidinho que a maioria Então eu consigo chegar, tipo, no mini fist antes No fist e tal Beleza Ui Nice, mano Aqui, ó Parkour Beleza, beleza Vamos pegar esse cara Nossa, o cara travou Que sorte Sai fora, tio Nossa, o cara tá lagadaço, mano Que beleza, mano Que beleza Tá, eu tenho 10 enderpeel E 10 maçã dourada Dá pra ganhar esse bagulho, tio Dá pra ganhar suave Beleza Nossa senhora, meu irmão Ah, o cara é VIP Esse cara é VIP Olha isso Olha a dificuldade que vai ser pra matar esse maluco Não, e o servidor tá lagando pouco, né? Os caras só tá teleportando, só De resto tá suave Boa, consegui focar o cara Mano É basicamente isso, tá ligado? Ó, o cara tinha VIP Não era MVP, mas era VIP O outro cara cheatado Eu... Ai, véi Ai, véi Já posso desistir desse vídeo? Pelo amor de Deus Ai, corre, 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 corre Ah, já era O cara tá atrás de mim Ele tem speed Boa Parabéns Mais uma vez que eu morro pra hack Não tem o que fazer, né? Mais uma partida Duas partidas, dois hacks Eu acho que tá bem tranquilinho, né, galera? Eu acho que tá bem suave Não tem muito hacker aqui no Red Sky Eu gosto Servidor bom Controle Os caras conseguem controlar bem o próprio servidor, hein? Que legal, meu Baita servidor bacana, biecho Nossa, não sei Mas nem o que eu tô fazendo, véi Eu tô gravando esse vídeo aqui totalmente contra a minha vontade Eu tô sendo obrigado a gravar esse vídeo Não, tô zoando Eu não tô sendo obrigado, mas... Mó rolete, ó Ter ânimo pra gravar um vídeo Onde é só eu morrendo pros caras Que tem kit Ah Um eu matei Vem, vem Os caras ainda são ruins, mano Beleza, beleza Boa, matei outro Tipo, tá vendo? Eu consigo bater nos caras Mas só em quem não é VIP, tá ligado? Se vir um cara de VIP aqui Não vai ter o que eu fazer Se o cara tá de VIP Ele tá usando Alguma das habilidades mais OPs Que são, tipo, ele ter uma armadura top Ou é, tipo, o cara não tomar dano pra enderpeel E poder usar infinitamente enderpeel Tá ligado? Então, tipo, não tem um jeito fácil Tá ligado? Um jeito fácil não Mas uma parada Meio ruim Pra esses caras que tem VIP, né? Nossa, olha isso, mano Que isso, tio Esse cara tá cheatado Olha isso Olha a velocidade que esse maluco sobe nos bagulhos, velho Esse cara tá muito cheatado Olha isso Mano Ai, velho Matei dois e morri pra esse cara Nice Quando eu tô jogando com a minha conta, mano É muito difícil de eu morrer Mesmo se o cara for VIP Porque eu uso habilidade pra minha armadura ficar forte Tá ligado? Então, quanto mais eu mato Mais minha armadura fica bolada Então, tipo, é muito difícil dos caras conseguirem me peitar no PVP aqui Justamente por causa dessas habilidades Tem outras habilidades também que eu uso Que são as da enderpeel, né? Pra dar menos dano Que acho que todo mundo que é VIP usa Pra ser roubado, né? E... É isso, enfim Ah, mano, é outro hack, cara Não é hack, né? O cara tá voando porque é o VIP dele É o VIP mais, mais, mais É o VIP level 3 esse dali, velho É o VIP que te permite voar sem tomar ban Que maravilha Tá, esse cara chegou aqui primeiro Mas eu acho que esse cara aqui tem VIP, hein? Eu acho que esse maluco tinha VIP, hein? Tem ainda, na real, né? Ele não perdeu o VIP Ah, mano, olha isso, velho Tá, eu matei ele, eu acho Vamos aproveitar pra pegar esse cara aqui que tá comendo maçã Tá, eu não matei outro cara De algum jeito ele ficou vivo Meu Deus, velho O servidor tá muito lagado, tio Tá, chegou o cara atrás Não tem o que fazer É o Calvar, nem ferrando, velho É o Calvar, velho Ele apareceu já aqui no canal Ele é membro E eu morri Cara, eu não dou dano, tá ligado? Que agonia, tio Eu bato muito nos caras e não dou dano Porque eu não tenho uma espada decente Se eu tivesse o kit viking aqui Ou o kit guerreiro, mano É 3, 4 hits e já era os caras, tá ligado? De Red Sky foi pra rede lixo Os caras não perdoam, tio Os caras não perdoam Mano, eu não vou conseguir ganhar nenhuma partida, tá ligado? Nesse vídeo Porque eu já vim gravado meio desanimado, tá ligado? E eu também nem tô com muita vontade de jogar Porque, velho, eu sei que não vai adiantar, tá ligado? Não adianta eu me esforçar aqui Saca? Nossa, na real, acho que adianta, hein? Esse packers daqui eu consigo ganhar, hein, tio? Beleza Beleza, beleza Peguei tudo que tinha no meio Mano, não é possível que eu não ganhe essa, tio Oh, se eu não ganhar essa daqui, velho Eu vou ter a comprovação científica Que apenas VIPs conseguem ganhar partidas do Red Sky Beleza, já foi 1 Já vai 2 Nice, nice, nice Boa É, tipo, eu mato 2 Só que eu não ganho nada, tá ligado? Tipo, no meu outro... Na minha outra conta Quando eu tenho VIP Eu mato 2 Eu já ganho, tipo, Protection 4, tá ligado? Em tudo Não, não é Protection 4 Mas é proteção, tá ligado? Boa, matei Só matei porque o cara também vacilou Só tem aí mais um Ai, comunista Vamos ver aí se a gente vai conseguir ganhar essa partida Será que iremos conseguir ganhar A única partida? Meu Deus Mano Que isso, cara? Olha onde é que esse cara bate, tio Esse cara é um anjo Ah, ele é MVP Óbvio Óbvio que ele ia ser MVP, né? É claro que o maluco ia ser MVP Tinha que ser MVP, né, velho? Tinha que ser MVP Beleza Mano Olha esse cara, velho Ele tem algum kit pra fazer isso? De não levar aqui no Ackback? Olha isso Ah, ele tá com o kit da raquete, mano Ele tá com o kit da raquete, mano Olha que beleza Olha que beleza O kit da raquete, galera Não Eu acertei a enderpeel, velho Ah, eu fui teleportado só depois, mano Eu desisto, eu desisto Não tem como, não tem como Velho, eu peguei 3 kills Peguei o meio Não, velho Não tem como ganhar, tá ligado? O cara tem o kit que me joga pra bosta Não tem o que fazer Eu não consigo matar os cara batendo porque eu não dou dano Eu não consigo matar os cara jogando eles pra longe Porque eles tem o kit pra me jogar pra longe Eu não consigo matar ninguém Eu não consigo ganhar Não consigo fazer nada daqui Se você quiser conseguir ganhar alguma partida Você é obrigado a comprar VIP, tá ligado? É tipo isso, mano É ridículo esse servidor Se você não tiver VIP, você não vai conseguir ganhar Você não vai conseguir dar dano aos cara Tem como ganhar? Tem, tá ligado? Só que é muito mais difícil Eu geralmente jogo igual eu tô jogando hoje Meio largadão, tá ligado? Sem se preocupar muito Eu não tentei jogar sério Eu posso tentar fazer um vídeo jogando sério sem VIP aqui Pra ver quantas partidas eu ganho Mas eu basicamente joguei como eu jogo na minha conta E não tem como, tá ligado? O único jeito de eu conseguir ganhar alguma partida É se eu focar 100% Se não tiver nenhum VIP e nenhum hack na minha partida E eu focado, eu acho que eu conseguiria ganhar Mas não tem como Toda partida tem VIP Ou tem hack Ou não é nesse servidor que você tá jogando Tamo junto, até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!